Música Passar a palavra ao professor Zé dos Santos Carvalho Filho, professor de gerações, professor de todos nós, que hoje vem nos brilhantar. Nós temos gerações de alunos seus, professor, que hoje usam as lições nas nossas vidas acadêmicas e profissionais, de todos nós. Que falará sobre terceirização na administração pública. Obrigado por sua presença. Com a palavra, professor. Obrigado. Meus amigos, muito boa noite. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite para participar desse prestigioso evento, por parte da minha querida amiga doutora Patrícia Gazola, que é presidente da Associação dos Procuradores Municipais aqui de Vitória, como também, em nome dela, gostaria de cumprimentar os outros colegas procuradores municipais. Temos aqui procuradores do Estado, enfim, das carreiras públicas, de defesa dos órgãos públicos. E dizer a você que eu fico muito honrado em poder participar do evento. Trago, sou do Rio de Janeiro, somos, então eu trago para você um abraço daquela cidade pacata, bucólica. Sempre trago esse abraço para você ver que a gente, apesar de tudo, tem aquela serenidade de poder transmitir com o coração. Mas eu queria dizer para você, antes de mais nada, o seguinte, que, para a sua felicidade, eu estou cronometrando o meu tempo, porque eu sei que você não está cansado, mas, de qualquer maneira, eu me comprometo a não passar de três horas na exposição, então você pode ficar tranquilo, que eu vou obedecer rigorosamente ao tempo, por causa do horário, do seu cansaço, enfim. E, para isso, eu vou ser muito objetivo, porque o nosso tema aqui é, na verdade, um tema que foi polêmico, é polêmico, será polêmico, e, infelizmente, eu tenho a tristeza de lhes dizer que eu não vim trazer para você soluções definitivas. Porque eu tenho a cautela de, pelo menos, vislumbrar que, apesar de todo o quadro que nós temos hoje, normativo, jurisprudencial, a matéria ainda está sob o império de muita hesitação. Mas, como nós somos, na verdade, estudiosos, e como vocês, colegas procuradores municipais, a quem eu quero render uma sincera homenagem, porque eu sempre disse que o mais difícil das carreiras jurídicas não é ser juiz nem promotor, é ser procurador de entes públicos. porque as complexidades, para esses técnicos especialistas, as dificuldades são muito maiores, uma opinião minha. Mas o que eu posso lhe dizer, objetivamente, sobre a terceirização? Eu não costumo fazer citações de obra estrangeira, porque eu acho que a gente tem que viver a realidade do direito objetivo brasileiro. Não adianta você estudar fulano de tal da Alemanha, fulano de tal da França, e não saber aplicar dentro da concretude do direito, que é a que você opera. Você não opera especificamente com a doutrina, você opera com a realidade que você tem normativa. Então, o que eu vou trazer para você são realidades normativas e, no máximo, jurisprudenciais. O Garcia de Enterria é um dos, talvez, filósofos jurídicos de direito público mais lúcidos dos tempos modernos, e tem umas posições, às vezes, que hoje não são mais concentrâneas com a realidade, mas, em algumas coisas, ele deixou sua marca. Ele deixou uma marca dizendo o seguinte, que o Estado será tão mais eficiente quanto mais ele souber se descentralizar. Em compensação, na medida em que ele se descentralizar, ele terá maior responsabilidade. O que ele quer dizer, com toda razão, é que o Estado não consegue sobreviver com suas inúmeras funções sem delegar algumas das funções que lhe são cometidas, porque a sua estrutura ficaria indiscutivelmente pesada para o enfrentamento das inúmeras questões que competem a cada um dos entes públicos. Aqui eu estava ouvindo o colega Rafael, a quem eu também rendo as minhas homenagens pela brilhante palestra, as suas palavras refletem muito bem o que ocorre realmente na gestão pública. Ele tem razão. E eu vou confessar para você com uma honestidade. Eu sou aposentado do Ministério Público e recebi uns 500 convites para figurar em postos de município, de Estado, procuradoristas. recusei a todos, porque o que ele falou é extremamente verdadeiro. Parece que as pessoas esperam que se finalizem os exercícios dos agentes públicos para que depois as escuras promovam, às vezes, ações injustas contra esses gestores. Realmente, isso é verdadeiro. E o que ele falou, um certo temor dos gestores públicos em aceitar certos encargos. O meu colega do Tribunal de Contas também fez essa referência em relação aos agentes políticos, porque isso reflete a realidade nacional. Mas eu não vou desenvolver esse tema, só lhe digo o seguinte, isso tudo é fruto de um desenvolvimento ético ou antiético da sociedade. Nós temos controle em excesso, porque, infelizmente, os nossos padrões éticos, você sabe bem disso, estão em nível baixíssimo. Nós temos que reconhecer isso. Nós gostamos? Não, mas é verdade. É verdade. E você pode ter certeza, quanto menor, ou melhor, quanto maior o padrão ético, menor o número de órgãos controladores, porque se faz menos necessário. Nos países escandinavos, o controle se dá por recomendações. É o ombudsman. Não é nem figura de controle de legalidade, é figura de controle de recomendação. Portanto, o controle é muito mais tênue, porque os padrões éticos também são superiores. Bom, o que eu tenho que dizer para você, assim, objetivamente? Primeiro, que quando se fala em terceirização na administração pública, essa expressão é uma expressão extremamente vaga, porque terceirizar, na verdade, é delegar. Só terceiriza quem delega a terceiro uma função que primitivamente lhe incumbia. A terceirização é exatamente sair do centro. Decentralizar e sair do centro. Então, a terceirização, quando se diz assim, mas o Estado não deve terceirizar, se precisa saber primeiro que tipo de terceirização. porque nós temos terceirização através da criação de pessoas da administração indireta. São da administração, mas são pessoas autônomas. Existem terceirizações através de contratos administrativos. Existem terceirizações através de contratos administrativos especiais de concessão. Qual é o problema que a administração vive em relação à terceirização? É o problema de pessoal. O problema que a administração vive não é aquele contrato de serviços da lei 8666, que é a lei das licitações e contratos. Não é aquele contrato de serviços. Porque aquele é um tipo de contrato com funções externas. O problema da administração, que gera muita discussão e muita dúvida, é o de saber até que ponto a administração pode terceirizar seus serviços internos, suas funções internas. Aquelas que, em tese, seriam privativas dos servidores públicos. Sim, por quê? Qual sempre foi a grande discussão da, entre aspas, terceirização da mão de obra? Qual foi a grande discussão no setor privado? No setor privado, a discussão era a seguinte, está intermediando mão de obra. Não pode haver intermediação de mão de obra por interposta pessoa jurídica. E na administração, qual é o problema? O problema é o seguinte, não pode, porque isto viola o princípio do concurso público, da investidura que tem parâmetro constitucional. Então, essas controvérsias são as básicas na terceirização, na iniciativa privada e na administração pública. Numa pesquisa que eu fiz para trazer uma sinopse bem breve para você, por exemplo, eu verifiquei que a terceirização na administração, entre 2005 e 2010, ela cresceu 82%. Depois, se quiserem, façam essa verificação, essa pesquisa. O que significa dizer o seguinte, que em cinco anos quase que dobrou a tendência de recrutamento através do processo de terceirização. E aí eu trouxe para você, muito brevemente, um processo evolutivo, só para a administração, que é o nosso tema, evolutivo em relação a essa chamada execução indireta. Olha, o vetusto decreto-lei 200, que é de 67, aquele tal que a gente chamava, que ainda chama, da reforma administrativa federal, embora já tenha mais de 50 anos, mas que, apesar de federal, acabou por ser observado por todos os entes federativos, o decreto-lei 200, já no artigo 10, parágrafo 7, já previa o seguinte, que, para melhor se desincumbir das tarefas de planejamento, coordenação, etc., a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas. Desobrigar-se. Recorrendo, sempre que possível, à execução indireta. Então, há 50 anos, o legislador federal, na sua reforma administrativa, ele já previa a possibilidade de haver uma execução indireta, sempre que, na iniciativa privada, houver capacitação suficiente para atender as demandas do poder público. Já tinha. Bom, muito objetivamente, o processo evolutivo, dentro da administração pública, foi seguindo o seu curso. Em 1997, foi editado o decreto 2271, se depois vocês quiserem examinar, vale a pena, porque é um processo evolutivo, e eu fui estudar exatamente esse processo evolutivo. Esse processo evolutivo, ele foi mais além um pouquinho do que o decreto-lei 200 chegou a dizer claramente o seguinte, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, portanto, entes públicos, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares. portanto, se você observar, o próprio decreto federal está prevendo que atividades complementares, acessórias, com isso, ele está excluindo, evidentemente, algumas categorias de servidores ou de funções específicas que não seriam passíveis de terceirização. E aí, o parágrafo primeiro disse, olha, as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, uma série de atividades que o decreto federal admitiu como terceirizáveis. Portanto, não é uma novidade flagrante o fato de haver a terceirização através da contratação de serviços. Bom, aí surge a alteração na Lei 6.019. Aí vale a pena você dar uma olhadinha, porque eu tenho notado que a bibliografia e os estudos ainda estão escassos. As alterações sofridas na Lei 6.019, que é de 1974, as alterações, elas são uma pela Lei 13.429, de 2017, e a outra pela Lei 13.467, também de 2017. Portanto, não temos ainda dois anos para uma das leis alteradoras a respeito da alteração da Lei 6.019. Mas, como eu não tenho visto muito estudo sobre a lei, eu queria dizer uma coisa para você, só para relembrar você, porque vai refletir na administração, já que você, de certo modo, é um grande responsável pelo exame das políticas públicas de recrutamento de pessoal dentro dos municípios. a Lei 6.019 só tratava de um chamado contrato de trabalho temporário. Todo mundo estudou esse trabalho temporário, tinha aquela discussão da intermediação da mão de obra, etc. Quem for ler hoje a Lei 6.019 vai ver que ela criou um novo contrato chamado contrato de prestação de serviço. Aí ela diz, as relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, na empresa de prestação de serviço, então são duas. Então, nós temos hoje empresas que fornecem mão de obra para trabalho temporário e empresas que fornecem mão de obra para trabalhos permanentes. As duas relações jurídicas estão previstas em dispositivos distintos na Lei 6.019 com as alterações introduzidas pelas Leis 13.429 e 13.467. Então, para quem depois for dar uma olhadinha, vale a pena observar essas alterações porque a lei, por exemplo, só para lhe dar uma posição, vale a pena aqui a gente falar, e eu já vou adiantando esse tema, nós tínhamos aquela discussão das atividades fim e atividades de meio, lembram disso? Atividade fim nunca, atividade de meio possível, mas a Lei 6.019 acabou com a distinção. Ela disse agora, contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Ora, quando a lei diz inclusive sua atividade principal, ela está admitindo que funções permanentes inerentes ao objeto social da empresa sejam objeto de terceirização. Só estou lhe dando esses dados porque são dados hoje que estão previstos em lei. Claro, estamos falando aqui de uma lei que em tese é direcionada à iniciativa privada, à empresa. Bom, depois nós temos aqui a instrução normativa número 5 do ministério do antigo, falecido Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Vocês sabem onde está hoje o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão? Sabe onde ele está hoje? Ele desapareceu como ministério, ele está inserido no Ministério da Economia a partir de janeiro desse ano. Ele é falecido no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. E ele também na instrução normativa editada, ela traz a possibilidade de contratação de serviço de apoio administrativo. Estou lhe trazendo um histórico muito breve da evolução normativa da terceirização. e nisso, agora, em 2018, veja só, setembro de 2018, portanto, não tem um ano ainda, foi editado o decreto 9.507, federal, é claro, 9.507, de 21 de setembro de 2018, que revogou aquele 2.271 de 97. Portanto, é o que está valendo hoje, é o decreto 9.507. vale a pena se você quiser amanhã deslindar questões ligadas ao recrutamento pessoal, através de contratação de prestadores de serviço, que este decreto, ele prevê expressamente a possibilidade de execução indireta mediante contratação de serviço da administração pública federal, etc. É um modelo federal, é claro que a ele não estão subordinados estados e municípios, mas, ninguém desconhece aqui, que é a União quem tem dado, na verdade, os parâmetros básicos para a atuação de estados e municípios, como regra, salvo uma outra exceção, geralmente o estado e o município pegam aqueles parâmetros federais e vão fazendo a sua adaptação na sua circunscrição. normalmente é assim. E aqui, este decreto, ele já foi editado após a decisão do Supremo Tribunal, ou melhor, a decisão não, as decisões do Supremo Tribunal Federal que passaram a admitir a contratação de mão de obra para funções permanentes e inerentes ao objeto principal da empresa. Essas decisões são um marco na evolução do processo de contratação. Eu aqui tenho o recurso extraordinário 958-252, de agosto de 2018, onde, em repercussão geral, o Supremo disse que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. E, na ADPF 324, também decidida em agosto, no mérito, o plenário do Supremo decidiu o seguinte, julgava procedente argüição assentando a licitude da terceirização de atividade fim ou meio. Portanto, esse ponto tem que ser enfatizado porque mostra que a grande distinção que obstava a contratação, muitas vezes, de empresas, prestadores de serviço, era o fato de que essas empresas estariam fornecendo mão de obra para atividades fim. E, do momento em que o Supremo elimina a distinção e o próprio, e a própria lei 6.019 admite essa possibilidade, a pergunta que se faz é a seguinte, como faremos com a terceirização na administração pública? Esse é o nosso foco básico. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, se costuma dizer a terceirização é do serviço e não da mão de obra. É uma coisa que nós precisamos repensar, porque a gente não quer aceitar muito bem a terceirização da mão de obra. Mas, quando uma empresa ou o contratante contrata uma empresa para que forneçam empregados, para que exerçam atribuições próprias da empresa contratante, o que está havendo, com todo respeito, é terceirização de mão de obra. A gente tem que deixar de ser hipócrita, de dizer, não, isso agora não tem mais intermediação. Não, não é. O problema não é intermediar a mão de obra. O importante é saber qual é o limite dentro do qual é possível que você faça a intermediação da mão de obra. Por que ela já é adotada? É. Porque você vai a uma repartição pública, o assessorista pertence à empresa tal, o garçom pertence à empresa tal, o cara de conservação pertence à empresa tal. Está todo mundo trabalhando ao seu lado. Aquilo ali, antigamente, nos velhos tempos, eram funcionários. Era garçom nível A, garçom nível B, era auxiliar de limpeza nível UNI, eram carreiras internas da administração. e hoje, como já se demite, por serem funções acessórias, passaram a ser terceirizáveis em relação ao contrato de prestação de serviços. Então, eu trouxe aqui para a gente, enfim, procurar, pelo menos, refletir sobre o tema que a administração pública, ela tem alguns problemas em relação à terceirização. Tem por uma razão simples, porque ela não tem como estrutura o que uma empresa privada tem. Uma empresa privada, ela tem a sua gestão empresarial absolutamente liberada. Mas a administração, ela é sempre carreada por certos parâmetros de legalidade de ação próprios mesmo de entes públicos. Então, a primeira coisa que a gente teria que pensar, na minha opinião, e aí você, como controladores da legalidade, muitas vezes, da política de recursos humanos, é de que a terceirização na administração, embora seja viável, ela não pode atingir os níveis de amplitude que ocorrem na iniciativa privada. Esse é um ponto que me parece básico. e, com base nisso, o que eu trouxe para você mostrando alguns fundamentos que conduzem à possibilidade dessa terceirização. informação, quando você compara o decreto 2.271 e a lei 9.507, você vê que esse decreto 9.507 federal, ele remete a um ato do ministro apontar quais são as atividades terceirizáveis. É uma coisa interessante. em segundo lugar, a instrução normativa número 5 que eu falei para você, ela possibilita, veja só, o recrutamento de empregados integrantes de pessoas jurídicas contratadas para exercer funções de cargos extintos. Ela fala claramente cargos extintos. O que significaria isso é o seguinte, eu tenho 10 cargos num quadro, no meu plano de cargos, tem 10 cargos. Todos eles têm funções evidentemente estatutárias. Se eu extingo três, eu vou ficar com sete estatutários e os três cargos extintos vão poder ser, eles não, mas as funções a eles cometidas vão poder ser executadas por empregados terceirizados. Isso você extrai do próprio contexto legislativo. Bom, o que que você tem de pontos positivos quando você fala em terceirização da administração? O que que você eleva como bom para a sua administração? quando você diz não? Às vezes é preciso terceirizar. Bom, você vai levar em conta, primeiro, a questão da descentralização, segundo, você vai levar em consideração, e os teóricos de recursos humanos dizem isso, uma maior dedicação às atividades básicas do órgão, deixando apenas as atividades suplementares a terceirizados. Depois, a economicidade consta que é mais reduzido o custo trazido por empresas terceirizadas do que aquele que decorre do pagamento de empregados ou de servidores. E depois, o que alguns dizem, as dificuldades que existem na relação estatutária, as complexidades que existem no tratamento com as garantias de servidores públicos constitucionais. incompensação costuma-se trazer como ponto negativo. Primeiro, uma reposição funcional indevida, ou seja, retira-se servidor para inserir terceirizado. Em segundo lugar, os terceirizados não teriam o comprometimento funcional que os servidores concursados têm em relação com os seus órgãos. servidores públicos. Terceiro, poderia haver uma violação ao artigo 37, segundo da Constituição, relativa ao concurso público. Ou seja, eu fraudaria a regra da obrigatoriedade de concurso, fazendo o quê? Fazendo contratações de empresas, prestadores de serviço, para o fim de exercer as funções que antes pertenciam aos servidores públicos. Então veja que a matéria é trazida com muita dificuldade. E aí você diria, qual o caminho razoável que se poderia seguir? E aqui eu faço minhas as palavras do professor Rafael de Oliveira, quando disse que nenhuma situação extrema é aconselhável na questão do recrutamento de servidores, ou servidores, ou terceirizados. porque o que é grande segredo na administração, na política de recursos humanos, é saber harmonizar os seus quadros, os seus planos de cargos com aquelas atividades que poderiam, por serem acessórias, poderiam ser objeto de terceirização. Eu, inclusive, se você me permite, no decreto 9.507, eu trouxe aqui uma observação, porque ele pode servir como um guia. Depois de o decreto 9.507 dizer que pode haver execução indireta por contratação, ele diz o seguinte, não serão objeto de execução indireta. Portanto, está parecendo que aqui o autor do decreto já estabeleceu as funções insuscetíveis de terceirização. Vamos lá vê-las. Está no artigo terceiro. Uma diz assim, não pode haver terceirização quando os serviços envolvam a tomada de decisão, posicionamento institucional, então, são aquelas funções onde estariam, inclusive, as chamadas carreiras de Estado. Em segundo lugar, aqueles serviços que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade. Portanto, cabe a cada entidade pública apontar quais serviços esse ente público consideram estratégicos para que não haja permissividade de terceirização. Em terceiro lugar, que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção. Aqui eu tenho uma observação para fazer para você, só para você pensar sobre isso. Eu estou até me detendo, até quando fui reestudar o tema, eu me detive nele e vou até desenvolver depois. É muito estranho quando ele diz que o terceirizado não pode exercer a função relacionada ao poder de polícia. Não é instituidora do poder de polícia. Porque, a meu ver, é muito importante que o administrativista distinga a criação das normas de polícia que são restritivas, que permitem sanções, que estabelecem tipologia de infrações, é muito diferente do poder de polícia fiscalizatório, que é aquele que decorre meramente da execução das restrições já pré-existentes. Isso é muito importante. eu estou lhe dizendo isso porque, na pesquisa que eu fiz, nós verificamos algumas situações. Vou lhe dar um exemplo prático. A fiscalização de muitos aeroportos, aquele negócio de se tirar o cinto para entrar, não é? Tem que tirar aquela fiscalização, botar relógio, celular. O relógio, o celular, tudo bem, mas o cinto às vezes é um pouco perigoso, não é? Você agora é obrigado a ter uma calça mais justinha, porque se você estiver muito larga e a gente pergunta, devo tirar o cinto? Ele diz, é bom. Aí você tira o cinto. Se a calça estiver larga, você tem que passar segurando a calça naquela máquina. Entendeu? Enfim, aquele serviço é executado muitas vezes por empresas terceirizadas, são empresas privadas. E o que é aquilo? Aquilo é uma polícia fiscalizadora, é um exercício de atividade de polícia fiscalizatória. Então, esses também não poderiam ser terceirizados, porque é um serviço inerente relacionado ao poder de polícia. Então, eu acho que esse relacionado ao poder de polícia aqui, ele tem que ser visto com grano-sales, com grão-de-sal, porque eu até vi um outro exemplo aqui, quer ver? Tem um serviço em São Paulo, eu colhi esse dado na minha pesquisa, 190 PMSP, depois vocês procurem ver, é um serviço executado por empresa privada, portanto, é terceirizado. E ele, na verdade, é o exercício fiscalizatório do poder de polícia. trânsito, quantas vezes você já não viu em órgãos de trânsito aquele pessoal que mede o diesel do seu carro, que, são muitos deles integrantes de pessoas jurídicas contratadas. Eles são exercentes de atividades de polícia fiscalizatória. Eles não podem criar as normas restritivas, mas eles podem executar. então veja que até os limites são às vezes difíceis de você identificar. E o quarto, a quarta vedação é, olha só que interessante, repara só essa vedação, não podem ser terceirizados os serviços que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade. notaram a dicção? A gente tem que entender assim, não pode ser terceirizado o serviço que seja inerente às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos. O que é isso? Vamos supor que um plano de cargos tenha analista pesquisador, analista de processo, entenderam? Se esse plano contiver esses cargos, o seu plano, a terceirização é inviável em relação a essas categorias funcionais. Agora, olha só a exceção, exceto disposição legal em contrário. Notaram esses exceto disposição legal em contrário? quer dizer, eu não posso ter, mas basta eu conseguir a edição de uma lei autorizadora, eu digo, olha, eu tenho analista de processo, eu tenho realmente meu plano de cargo, mas acontece que eu tenho autorização legal para terceirizá-lo, porque o que o decreto exigiu foi apenas que houvesse uma lei permitindo. então, o próprio administrador está admitindo que uma lei venha possibilitar essa e mais, ou então, quando se tratar de cargo extinto. Ora, cargo extinto, gente, se você pensar bem, ele pode ser extinto, mas as funções a que se referem permanecem. Ora, se eu posso contratar terceirizados para exercer a função de um cargo extinto, em última análise eu estou permitindo que essas funções sejam funções típicas do órgão e que eu estou chamando terceirizados simplesmente porque o cargo está extinto. E se o administrador resolve extinguir deliberadamente alguns cargos para o efeito específico de contratar terceirizados tendo em vista a possibilidade de recrutamento dada a extinção do cargo? Entenderam? Essas poucas salvaguardas são perigosas. Para os servidores são coisas perigosas. Por quê? E aí entram vocês. Quando se trata de gestão que tenha escrúpulos, com toda certeza ele não vai deliberadamente, o gestor, substituir deliberadamente cargos extintos por servidores, servidores empregados, terceirizados terceirizados de empresa contratada, ele não vai. E o segredo disso qual é? A necessidade de você harmonizar. Eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, não sou gestor, mas eu acho que algumas atividades realmente dos planos de cargos da administração, eles não deveriam ser terceirizados. aquelas atividades que a gente já conhece mesmo, a gente sabe disso, garçom, secretária, limpeza, vigilância, isso é claro, são funções acessórias, administrativas, atividades de meio, mas quando você, quando você transfere a terceiro o exercício de uma função antes cometida a um servidor estatutário por cargo, você está, na verdade, em última análise, transferindo funções básicas nucleares daquele órgão. E mais um detalhe, eu já estou aqui concluindo dentro do meu tempo aqui, só estou te dando esses parâmetros para você refletir, vocês estão vendo que eu estou longe de qualquer conclusão efetiva, porque polêmicas vai haver, polêmicas vai haver. O decreto foi mais além, ele tratou das empresas públicas e sociedades de economia mista, que são pessoas privadas, a gente sabe, mas são integrantes da administração pública, até a gente sabe disso, todas as duas são sujeitas à regra da obrigatoriedade concursal, estão lá também inseridas na administração pública. política. Pois bem, olha só como a administração federal tem um ano isso, nem um ano ainda, olha como ela encarou a possibilidade de terceirização, entre aspas, da mão de obra nas empresas públicas e sociedade de economia mista. Nas empresas públicas e sociedade de economia mista controladas pela União, não serão, primeiro se faz a regra da vedação, depois a exceção da permissividade. Não serão objeto de execução indireta os serviços que demandem a utilização pela contratada de profissionais com atribuições inerentes aos dos cargos integrantes de seus planos de cargo. Essa é a regra da vedação, não é? Eu não posso terceirizar situações, funções de profissionais com atribuições inerentes aos cargos inerentes. Exceto, aí vem a possibilidade, exceto, exceto se contrariar os princípios administrativos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade, tais como na ocorrência de ao menos uma das seguintes hipóteses, aí vem uma série de hipóteses, incremento temporário do volume de serviços, atualização de tecnologia, etc, etc, etc. Em outras palavras, aqui vale a síntese. Nas entidades paraestatais, na verdade, a permissividade tem uma amplitude maior do que a vedação. Por quê? No enunciado do dispositivo, a parte inicial da norma é no sentido de que é impossível terceirizar quando se trata de função inerente, aliás, elas não têm nem cargo, tá? Empresa Puxa, as áreas de começo, está falando o cargo aqui, mas elas não têm cargo nenhum. Elas são todas passíveis de emprego, cargo público e da administração direta, autarquia e fundação. Muito bem, mas, enfim, do seu plano, entre aspas, de cargos, é impossível terceirizar, salvo se violar o princípio da economicidade e razoabilidade. quer dizer, as permissividades são baseadas em fundamentos fluidos. Economicidade, ó, isso aqui é, é que vai ser mais econômico, eu não poderia, mas vai ser mais econômico, pronto, então pode. Razoabilidade, não, sabe o que eu acho? Não pode, mas eu acho que é razoável recrutar, ah, é? Então, recruta. Então, a amplitude das permissividades da norma, elas acabam superando o preceito vedatório, que acaba sendo mais estrito do que a amplitude determinada pela... Eu estou lhe falando nesses dados porque é... é... as vedações que hoje aparecem aqui, elas devem ser respeitadas, mas na sua parte inicial. na minha opinião, os gestores em termos de recrutamento hoje deveriam sim seguir essas vedações relativas a funções estratégicas, funções de plano de cargos, porque essas são próprias do núcleo funcional da entidade. Esse é um ponto de vista. E aí eu concluo aqui, não vou me deter na parte da responsabilidade subsidiária, mas eu queria só abordar dois últimos pontos para você pensar sobre isso. O primeiro ponto é o seguinte, isso é interessante, é interessante porque eu vou te contar, eu também não tenho certeza, eu estou estudando, mas eu tenho certeza. Um município pode contratar uma empresa prestadora de serviço temporário? não é outra não, a outra ele já viu que pode, enfim, quando for serviço acessório, de coopera, mas estou me referindo agora à função permanente. Um município, o Estado, ele pode contratar uma pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para trabalho temporário? Sabe por quê que eu estou colocando isso? Pelo seguinte, porque os pressupostos que existem no trabalho temporário para a relação de direito privado do trabalho podem estar presentes no âmbito da administração. Vou dar um exemplo, lembra que no direito do trabalho em alguns momentos quando há uma demanda muito grande por um período pequeno, não tem essa história lá? Natal, não sei o quê, Ano Novo, então, como tem uma demanda muito grande, pronto, ali pode recrutar mão de obra temporária, dura, não sei quanto tempo, porque a administração não pode ter, em certo momento, uma demanda extensa de tal modo que o seu conjunto de servidores não dará conta de executar essas funções? Essa é uma colocação. Porque na Lei de 6.019 não tem proibição nenhuma. Deu para entender? portanto, são colocações. Você me permite só falar da responsabilidade subsidiária em um minuto? Bem pouco. A Lei Nova, uma coisa preocupante, preocupante, a Lei Nova diz assim, a empresa contratante, agora estamos falando de responsabilidade subsidiária, claro que vai ter, não é? A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços. A outra parte é o negócio de recolhimento de contribuição, não interessa. Eu queria me deter nessa parte. A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços. mas essa norma está me transmitindo a ideia de que a empresa contratante é responsável subsidiariamente sem culpa e sem dolo. Ou seja, ela tem como que uma responsabilidade subsidiária objetiva. A impressão que dá. E sabe por que eu estou lhe dando essa informação? Pelo seguinte, porque lá na lei de contratos e licitações tem aquele famigerado artigo 71 primeiro, estão lembrados disso? Vocês devem ter sofrido muito com 71 primeiro, aquilo é uma anomalia absurda, o Supremo já resolveu naquela ADC, mas lá se dizia o seguinte, lá se dizia o seguinte, o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, etc, etc, etc. Parar com o primeiro. A inadimplência do contratado com referência aos encargos não transfere à administração a responsabilidade do seu pagamento. Lembra disso? E aí, o que acontecia com os pobres dos municípios? Os caras entravam com a ação contra os contratados e já chamavam o município, porque o município era a mãezona de todo mundo, ela que tinha sempre a velha para segurar. Coisa que eu combatia a vida toda, porque eu nunca entendi passível de chamamento ao processo a posição do município nessas ações. Aí o Supremo veio e disse, não, acabou com isso, o Supremo disse assim, não pode haver transferência consequente automática de encargos trabalhistas resultante da execução do contrato. e completou dizendo o seguinte, só se for comprovado, comprovada culpa. Ou seja, hoje, o município não tem nos contratos de serviços da lei 8666, vamos ver bem isso, ele não tem responsabilidade subsidiária automática, ele só vai ser responsabilizado se lhe for atribuída culpa, essa foi a decisão do Supremo. Mas, a lei 6.019 atual, ela parece não exigir que haja culpa por parte do inadimplente. Então, eu estou aqui imaginando a seguinte hipótese, a administração contrata uma empresa prestadora de serviços, e, aliás, vou fazer um parêntese, eu acho que é fundamental que quem faz contratação como município, estado, que tenha uma fiscalização permanente sobre a execução do contrato, para não sofrer lá na frente os impactos disso, mas, eu estou dando um exemplo, ela contrata o camarada, o camarada, então, aí começa a ser inadimplente com as obrigações trabalhistas, estamos tratando de contratação de empresa prestadora de serviços, não é aquela da lei 8666, não, é da lei 6.019. E aí, o camarada empregado aciona a empresa prestadora de serviços, e aproveita e aciona também, em lito de consórcio, o município. E o município vai dizer, não, mas, espera aí, eu não tive culpa nenhuma, eu até fiscalizei, mas o camarada, sei lá, reteve indevidamente, estou dando um exemplo, tá? Reteve indevidamente, aí, o camarada vai dizer, não, mas, pela lei 6.019, não tem esse negócio de você ter culpa ou não ter culpa, não, aqui, é claro, a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços. Então, você, que às vezes vai tratar com uma contratação de prestação de serviços, você tenha muito cuidado em relação à execução desse dispositivo, porque isso vai obrigar você, controle da gestão, a quê? A ter uma fiscalização mais efetiva e rigorosa na execução do contrato. no setor do MP, quando eu estive comandando a parte, dirigindo a parte de administração, nós tínhamos dois servidores que só faziam uma coisa, verificar o recolhimento dos encargos e os pagamentos dos empregados mensalmente, ou seja, era até uma coisa um pouco, vamos dizer assim, compulsória. só se pagava a fatura mediante a apresentação pela empresa da comprovação do recolhimento dos encargos trabalhistas. Isso gerou uma segurança e, por causa disso, nunca houve um acionamento, porque, quando já começava o inadimplemento, já se retinha o pagamento, nem era possível essa discussão de reter pagamento é meio complicado, mas já se retinha no peito para dizer, irmão, se você está inadimplemento, lá eu vou reter aqui que é para poder fazer face e eu vou salvar a minha pele e é assim que o Estado tem que fazer. Em última análise tem que fazer assim, porque todo mundo tem sempre interesse em que o município, o Estado, enfim, seja também responsabilizado, porque ele paga sempre, ele vai ter sempre como pagar, a empresa não. A empresa de mutreta geralmente desaparece, os caras desaparecem, ninguém acha, mas os caras, o cara fica com prejuízo, mas o Estado não, o Estado, a fazenda do Estado é sempre... Bom, gente, então, eu aqui quero primeiro agradecer a vocês aí pela gentileza, pela paciência e dizer para você que o que vai reger realmente em termos de pós-modernidade, aqui eu até faço uma observação que eu acho que antes de nós chegarmos à pós-modernidade, é importante a gente saber se a gente já chegou à modernidade. É muito importante isso. E em termos de modernidade ou pós-modernidade, a meu ver, a sensibilidade do administrador em saber conciliar o que pode ser feito por execução indireta, via contratação, sem riscos de haver aquela vinculação, que é o que a Justiça do Trabalho reconhece sempre, conciliar isso com a instituição de concurso público. O Estado, e aqui vocês me permitam eu te dizer isso, e eu observo isso há 35 anos que eu dou aula, o Estado, ele tem criado algumas barreiras cada vez maiores para a relação estatutária. Ele tem criado algumas disciplinações cada vez maiores. Daí a inclinação que a gente está vendo, a tendência de aumentar o recrutamento via terceirização. Mas não devia ser assim. Deveria haver um plano de cargos e funções que seria o plano nuclear. Aquilo devia ser objeto de recrutamento via concurso constitucional. esse é o ponto básico. Muito obrigado pela sua atenção. Agradecer e também parabenizar o professor Zé dos Santos Carvalho, filho brilhante como sempre, como usualmente nós que já o ouvimos sabemos do seu brilhantismo. muito obrigado, parabéns professor. Eu gostaria aqui de, parece pelo adiantado da hora, não sei se haverá tempo para debate, consulta aqui o doutor Marcos, melhor já darmos o encerramento. então, queria aqui registrar um agradecimento e também uma parceria que foi brevemente referida pelo Tiago com a Faculdade de Direito de Vitória, essa faculdade que acolhe o evento, então, primeiro, os nossos agradecimentos à entidade e a parceria firmada com a NPM e por meio aqui da Patrícia e do Tiago, que então, queria deixar aqui registrado e que também possam ter mais informações aqui com a Patrícia e o Tiago, com a Prove e também com a NPM sobre essa parceria que é muito positiva exatamente no sentido da nossa qualificação. Dou por encerrada esta mesa e devolvo a palavra. Legenda Adriana Zanotto